Música Boa noite! Começa agora mais um Diversidade, o seu programa de jornalismo cultural na TV Paraibana e também na internet. E hoje a gente mostra a ilustradora Sabrina Cipriano, o quinteto Cariri, o quadro Quintas Negras, as últimas notícias no nosso Giro Cultural e também as dicas da nossa agenda para você programar a sua diversão. A gente começa mostrando o trabalho de uma ilustradora que desde criança tem uma forte ligação com o desenho. Hoje ela utiliza a tecnologia para realizar seus trabalhos e foi ilustradora do livro Canções para Sorrir e Sonhar, de Vladimir Silva. Conheça um pouco mais a história da artista. Música Desde sempre eu me considero ilustradora desde sempre porque na minha infância eu gostava muito de ler livros, e gostava muito de desenhar. Então eu não fui uma criança que brincava de boneca nem saia para brincar na rua. Eu era uma criança que gostava de criar história e criar universos diferentes com lápis e papel. Então desde muito novinha eu sempre gostei de desenhar. E aí eu brinco que a universidade me tornou jornalista e a vida me tornou ilustradora. Desde sempre eu fui encantada pelos desenhos e as cores. Música Eu sempre desenhei, mas quando eu fui me entender como ilustradora faz pouco tempo, faz pouco mais de um ano. Porque eu gostava muito de desenhar com papel e lápis, lápis de pintar. Aí aperfeiçoei um pouco para a aquarela e passei um tempo aquarelando e brincando com água e tinta. Há mais ou menos um ano e meio eu migrei para a arte digital, que foi onde eu me encontrei. Porque dentro da arte digital eu consigo fazer o que eu quiser. Eu posso pintar com lápis de cor dentro da arte digital, com aquarela, com guache. Com o que imaginar eu consigo fazer. Colagem, textura de estilogravura. O que imaginar eu consigo fazer na arte digital. E foi onde eu me encontrei. E a partir desse pulo que eu dei para a arte digital, eu me encontrei como ilustradora. Eu vejo que a minha função é dar vida ao que o autor está pensando. Então ele escreveu a história, escreveu o que ele estava imaginando, mas que precisava de alguém para fazer com que essa história e essas letras tivessem uma forma. E aí eu me vejo nessa função de trazer para o palpável e o visual aquilo que está sendo pensado na cabeça do autor. O Vladimir me deu os textos e me deixou bem livre para eu criar os personagens de acordo com o que a minha imaginação deixasse. E aí ele me deu os textos, cantou as músicas para mim, contou histórias da infância dos meninos lá em Teresina do Piauí. Mostrou fotos de como eram as crianças, como era o dia a dia deles, contou várias histórias engraçadas, histórias do dia a dia comuns, coisas que aconteciam corriqueiramente. E aí me deixou bem livre para criar os personagens do meu jeito. E aí o processo se deu, peguei todas essas informações e esse momento em que eu me aprofundei na história deles, criei rascunhos, levei para Vladimir e Vladimir, pensei mais ou menos assim, já levei todos os rascunhos de todas as ilustrações. Aí ele disse, se você acha que é assim, vá em frente. Aí comecei a fazer os desenhos, ia terminando, mandando para ele. E foi muito tranquilo porque ele não pedia alteração nem nada, ele deixou sempre tudo muito livre. Pode me encontrar no meu Instagram, arroba sabrink, underline, é sabrina mais tinta em inglês, sabrink, underline. No Instagram, pode entrar em contato comigo lá, falar e é isso. O Quinteto Cariri foi criado no início deste ano e integra músicos da Orquestra Sinfônica da Paraíba, Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba e da Universidade Federal de Campina Grande. O grupo tem como proposta divulgar obras de compositores que dialoguem com a cultura brasileira. O Quinteto esteve em Campina Grande se apresentando dentro da série Jovens Talentos do FIMUS 2023. A nossa equipe foi conhecer mais sobre o trabalho desses músicos. O grupo foi criado aproximadamente em março deste ano. Uma ideia do professor Alfonso de fazer essa formação, com uma formação muito antiga e muito famosa, desde o período clássico da formação de quarteto de cordas com um clarinete, que a gente chama esse quinteto para clarinete. E essa formação está mesclada aqui com três pessoas que são paraibanas, um potiguar e um mineiro. E aí a gente está trazendo esse mix de estados, de locais de nascimento, também trazer esse mix de ritmos para esse festival, que tem uma temática tão interessante, que esse ano tem a temática do armorial. Essa é a parte engraçada de qualquer grupo de câmara, que é conseguir se reunir para ensaiar, principalmente porque nós temos aqui pessoas de lugares diferentes. A grande maioria, todos nós moramos em João Pessoa, mas sempre tem uma vida. Um trabalha na Sinfônica do Recife, eu trabalho aqui na UFCG, em Campina Grande. Tem sempre alguém que está viajando, então tem esse mistério de como se juntar para ensaiar, mas a gente sempre encontra um buraquinho na agenda e vai lá, ensaia e prepara para poder estar aqui. O que está sendo interessante desse quinteto e dessa formação, porque é uma formação muito, digamos assim, erudita. As pessoas têm o costume de ver um quinteto desse, um quarteto de cordas e um clarinete, com uma cara mais burocrática. E a gente está trazendo exatamente essa ideia a partir dos compositores, que colocaram em todas as obras um simbolismo ou algum signo do ritmo brasileiro, ou de peças populares. Uma ideia que traz muito mais o nosso sabor do dia a dia, o sabor da música popular, e não só aquela coisa erudita, como a gente olha assim, mas uma cara bem diferente do que você olha e pensa quando vê uma formação dessa. A gente também tem na paleta do repertório peças estándar, peças internacionais, ditas como eruditas, mas o nosso enfoque, eu acho que o principal diferencial desse grupo, é trazer essas peças que têm essa característica brasileira, essa característica popular, que nem sempre são tocadas ou valorizadas pelas pessoas do erudita. Então, trazer principalmente essa ideia desses ritmos brasileiros para dentro da sala de concerto. Todos nós gostamos de pensar que um grupo, quando é criado, a gente aproveita uma oportunidade de um evento como esse, um grande evento, não é todo dia que a gente tem na terra da gente, na nossa casa, um evento desse tamanho, dessa magnitude, para que possa ser trazida essas peças tão importantes para o nosso dia a dia, mas o grupo não foi criado só para esse evento, é um grupo que vai permanecer, inclusive a gente já tem outros eventos marcados, inclusive o próximo ano, mas esse que está sendo legal, não é um grupo que vai acabar o festival e vai morrer, ele vai permanecer para trazer cada vez mais essa ideia. Quem está hoje com a gente e tem as últimas informações da cultura é Lucas Tarciano. Oi Lucas, quais são as novidades? Oi Yasmin, eu chego agora com uma dica de show super especial para toda a família. Acontece amanhã no Teatro Facisa uma viagem espacial com o Gato Galáctico Space Show. Essa mega programação de férias acontece amanhã às 19h no Teatro Facisa, aqui em Campina Grande. A criançada vai embarcar em uma viagem espacial com o Gato Galáctico Space Show. E uma aventura emocionante para toda a família, um universo cheio de fantasia, música e criatividade. Os ingressos estão disponíveis no site ingressodigital.com. O Gato Galáctico Show é mais que uma apresentação, é uma experiência transmídia, trazendo lições valiosas sobre amizade, coragem e criatividade. E Yasmin, uma ótima programação nesse período de férias. Já já eu estou de volta com outra novidade da cultura. Volto contigo. Valeu, Lucas! Obrigada pelas informações. Agora é hora de dar uma pausa no Diversidade, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o Quintas Negras e as opções da nossa agenda cultural. Não sai daí! Estamos de volta com o Diversidade. E hoje é dia de conhecer mais uma obra da cultura afro-brasileira no Quintas Negras com Ariós Valber Oliveira. Olá! E no quadro Quintas Negras de hoje, a dica é o livro O Movimento Negro Educador – Saberes Construídos na Luta por Emancipação da pesquisadora negra Nilma Lino Gomes. Esse livro saiu em 2017, é fruto da sua pesquisa de pós-doutorado e é uma obra muito relevante para nós pensarmos o papel central do movimento negro brasileiro na luta contra o racismo e por direitos sociais. E aqui, ela chama a atenção para o ator político, como o movimento negro brasileiro, desde o início do século XX, ele se tornou o principal ator contra o racismo. E, sobretudo, como esse movimento conseguiu o seu espaço na agenda pública de direitos. Mas, além disso, a Nilma, ela chama a atenção para um aspecto da maior relevância, que é o aspecto do saber, da educação. Uma coisa é certa, se não fosse a luta do movimento negro, nas suas mais diversas formas de expressão e de organização, com todas as tensões, os desafios e os limites, muito do que o Brasil sabe atualmente sobre a questão racial e africana não teria acontecido. A Nilma, ela conclui que o movimento negro brasileiro é um ator de luta social, de reivindicações sociais, sobretudo no plano da educação também, mas o movimento também, ele é um ator que ensina, ele tem um caráter pedagógico. De tal maneira que ela conclui de que muito do que nós conhecemos hoje sobre a história, sobre a cultura negra, sobre o Brasil a partir do ângulo antirracista, se deve a essas lutas históricas dos movimentos sociais negros existentes em todo o Brasil. Inclusive, cabe destacar que em Campina Grande, existe um movimento negro de Campina Grande, que surge em 1986. Então, viva ao movimento negro brasileiro e viva a esse belíssimo livro da Nilma Lino Gomes, que faz uma reparação histórica muito importante para esse ator político tão importante do Brasil contemporâneo, que é o movimento negro brasileiro. E muito do que hoje se produz sobre a temática racial e africana em uma perspectiva crítica e emancipatória, não teria sido construído. E nem as políticas de promoção da igualdade racial teriam sido construídas e implementadas. Lucas Tarciano está de volta agora com as últimas notícias da cultura. E aí, Lucas! Oi, Yasmin, estou de volta agora com a programação para vocês curtirem o Domingão. Para quem gosta de minicarros, terá uma exposição domingo aqui em Campina Grande. Acontece dia 23 de julho, na ABB, a Expo Minis, um encontro de colecionadores de carros em miniaturas. O evento reúne vários amantes de minicarros com diversos modelos, entre carros, motos, vans, ônibus e alguns bem raros. O momento é de nostalgia. A programação é gratuita e acontece das 9 às 15 horas. Yasmin, essas foram as informações de hoje. Eu volto com você no estúdio. Até mais! Valeu, Lucas! Muito obrigada pelas notícias! E hoje é quinta-feira, o final de semana já está chegando e aqui no Diversidade você sempre encontra opções para a sua diversão. Veja agora na nossa Agenda Cultural. E a partir das 8 da noite no Teatro Municipal Severino Cabral, o FIMUS recebe a apresentação de Ana Beatriz Mazanilha e Amorabi Ferreira. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Simpla. A partir das 6 e meia da noite no Espaço Cultural em João Pessoa tem a exibição dos filmes Rio do Desejo e mesmo que tudo dê errado, já deu certo. As informações sobre os ingressos estão no Instagram arroba CineBangue. Em Matinhas continua a Rota Cultural Caminhos do Frio na Rua Governador Antônio Maris no centro da cidade. Hoje, a partir das 7 e meia da noite, o evento contará com a apresentação cultural dos grupos Renascer e Florescer de São Sebastião de Lagoa de Roça. E a partir das 9 e meia, show musical com Rodrigo Pablo e banda Megalove e com Renan Victor. Em Campina Grande, a partir das 8 da noite, o Pub de La Cruz realiza a quinta acústica com o show musical de Lucas Barreto. O pub fica localizado na Rua Vigário Calixto Catolé. Entrada gratuita. E no Bar Nova Rota, também em Campina Grande acontece o show musical com o rock brega de Valber Brito a partir das 9 da noite. O bar fica na Rua Rodrigues Alves, Bairro da Prata. Entrada gratuita. O Museu de Arte Assis Chateaubriand no centro de Campina Grande continua com as exposições recortes dos séculos XIX e XX e os 108 anos de Aloysio Campos. O horário de funcionamento é das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Na Avenida Floriano Peixoto, o Museu Histórico de Campina Grande segue com a exposição Campina Aldeia Vila Cidade. O horário de visitação é das 8 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açud Velho, segue com a sua exposição permanente de segunda à sexta, das 9 da manhã às 6 da noite. O valor do ingresso é R$ 10,00 crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. O Museu de Arte Popular da Paraíba também no Açud Velho continua com a exposição Movimento Armorial 50 anos. O horário de visitação é das 10 da manhã às 7 da noite. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente pela plataforma simpla.com.br. A Vila do Artesão segue aberta ao público no bairro São José e o horário de funcionamento é das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E no cinema de Capina Grande estreiam hoje os filmes Barbie e Oppenheimer e seguem em cartaz Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 Perdida Sobrenatural A Porta Vermelha e Elementos Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O programa de hoje termina aqui mas amanhã tem a primeira edição do Diversidade a partir de 1h15 da tarde. Nos siga nas redes sociais sugira assuntos para reportagens pelo nosso WhatsApp e reveja o nosso conteúdo lá no YouTube. Aproveita e já se inscreve no nosso canal. Tem agora o ITN. Um beijo e boa noite! e aí e aí